Coitado! Caiu na bala! Caiu na bala do celular do rei! Coitado! 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 O que você tem que dizer? Que é o vivo! O seu celular caiu na bala, muito escrota! Credo! E aí, rei? Vem cá, rei! Ei, rei, vem cá! Vem cá, rei! O seu celular caiu na... O seu celular caiu na bala, credo! O seu celular caiu na bala! Coitado!